Rapaziada, olha o negócio aqui Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos jogar o motor 67 no quadro Ligar e dar aquele rolê top que vocês gostam Aqui está a moto a 150 Queirona, freta Motorzona está aqui Rapaziada, motorzinho Pino de 3 Pistãozinho Zayma Sem flange, biela o que? Bielinha Original, dois minutos menor Então não é original Dois minutos menor Rapaziada, o Nego Bala agora vai jogar o motor no quadro E marcha Eita bicho, está forte mesmo Eita Mano, não é o Nego Bala, é o Nego Bomba Ó Cê está doido rapaziada Rapaziada, então o Nego vai colocar o motor aqui E o cliente também já vai trazer o escapamento Porque ele não trouxe o escapamento dessa moto aqui Estava com escapamento original Falei para ele que a gente tem que montar o escapamento preparado Porque a moto aqui de 225 cilindrada Não vai mandar o escapamento original Aí quer matar o escapamento do coração E quer foder comigo Você está doido, não? Então rapaziada, vamos esperar os caras jogarem o motor aqui Opa Calma, né? Calma, força Vamos esperar os caras jogarem o motor aqui A gente já volta para dar a primeira partida E dar um rolê na rua Mano, vamos ver quanto for o motor aqui Eu acho que esse motor aqui vai ficar girador Vai ficar gostoso Nego Bala acabou de montar a moto aqui já, rapaziada Ô Nego Bala, mas peraí É GRS? GRS não Oxê Ele não tem GRS? Não tem, mas a gente só acerta a moto com o GRS aqui Rapaziada, o menino não tem o GRS Olha aqui, ó Paga Ó Esse é o nosso parceiro Já vai no Instagram da GRS aí, rapaziada Aqui tem as motos para acertar Mas acerta com o GRS Então Motinha aqui, cabrador aqui é o que tem Esse quebrador está bem ruim, né, neguinho O que você resolveu com esse quebrador aí? Refiz ele inteiro É mesmo, neguinho? Não que deu para fazer, mano Mas ficou bom Gostoso Fechou, então, rapaziada Nego Bala vai ligar aqui agora a moto para vocês Lembrando que essa moto é um 67 Pino de 3 Biela 2mm menor Bielinha curtinha E escapamento de GRS Por que a gente colocou esse GRS aqui? Porque ele tem a entrada da sonda aqui, tá vendo? Então a gente vai colocar a sonda aqui Para fazer os acertos na rodovia Mas como a gente vai dar a primeira partida E o primeiro rolê nela A gente vai deixar tampada aqui só assim Com uma sonda velha Depois a gente vai para o acerto Fechou? Então o primeiro passo É tentar ligar na partida Porque a moto é partida E está trabalhando com RL alto aqui E comando também é bruto Mete marcha aí Vamos ver, negu Bala Olha lá, rapaziada Eita gota serena Olha lá Ligou, ligou, ligou Eita gota serena Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.